A Fabiana não, a Silvia do táxi, a gente achou o perfil do Facebook do marido dela e tinha uma foto do táxi e o telefone dele na porta do táxi. É, já entrou em contato com a maior parte das pessoas. Tá tudo certo. Vamos ver o que o Luan acha, mandar uma mensagem pra ele. Nossa, que legal, Ju. Putz, isso é incrível isso aí. Quero ver, hein. Filma pra ver, antes mesmo de vocês editarem, quero ver. Eu achei que ia dividir, tipo, duas meninas por vídeo. Não é melhor, Ju? Uns dois vídeos, três vídeos, o que você acha? É, e dela a gente ainda não definiu o que vai fazer, não. Ela estuda, ó, à noite, eu acho. A mãe dela disse que ela vai pra escola e que uma hora da tarde ela chega. Então tem que chegar com uma hora e a gente tá tudo lá certinho pra gravar. Vamos ver, né? Quero ver a reação desse povo. Ai, meu Deus. Olá! Olha aí! Ai, que da hora, filhinha! Ai, meu Deus! A gente vai te entregar um convite. Ai, não acredito! Parabéns, filhota! Tudo de bom, amada! Ai, Débora! Ai, Débora! Eu posso beber um pouquinho de água? Eu sou a Débora Oliveira, uma das mil convidadas para participar do DVD Acústico do Lançador. Nós estamos seguindo Rogério, que é o marido da Silvia. A gente combinou com ele, ele buscar ela. Ela não tá sabendo de nada. E vai ter um momento que a gente vai aprontar uma surpresa aí dentro desse táxi dele. E aí, Matheus? Que surpresa, amor! Euginho. O que é isso aí? A Central Hotel está instalando todos os táxis agora. O que que é? Para monitoramento interno no táxi. Eu ia falar, você viu um cartão Sodex sobre o meu carro ontem? Depois que eu vou dar a selinha aqui, senão vai ficar sem ar aí. Para, Ju, para. Para, Ju. Boa tarde. Tudo bem? Tudo. Silvia, né? Eu. A gente veio trazer um negócio pra você. Eu ganhei? Você está convidada para o DVD acústico do Luan Santana. Eu não acredito, cara. Muito obrigada, fiquei muito feliz. Luan, eu amo você, cara. Demais, ó. Sobrenome. Obrigada. Você sabe o quanto eu amo, o quanto ele é importante na minha vida. Tem um gato chamado Luan Rafael, sou apaixonada por ele. Meu Luan Rafael é terrível, mas eu não consigo bater nele por causa do Luan. A gente está toda uma arrumada, eu pensei que ele é maluco. Eu sou o Silvia Alves, sou convidada especial do show apóstico do Luan Santana. Eu sou o Silvia Alves. Você vai se ter feito um gato diário. Eu faço uma pessoa que se eu não encontrei, eu tenho que fazer uma coisa superior. Obrigado.